Hoje aqui na empresa Fênix, na cidade de Paulínia, mais um protesto aqui realizado pelos trabalhadores e o Sindicato dos Químicos Unificados, devido ao grande acidente que aconteceu aqui e hoje marca aí um mês do acidente. Então nós estamos aqui com o diretor do Sindicato dos Químicos Unificados, André Henrique Alves e eu queria saber de você André, o que mudou a partir do acidente? Bom dia, como você disse, há um mês atrás ocorreu um acidente, até o momento o Sindicato não recebeu as cátedras dos seis acidentados, ao qual três foram a óbito e até o momento também nós já protocolizamos um documento da empresa, nós não fomos convocados pela empresa para ter uma reunião, porque nós pedimos uma reunião, aguardamos essa reunião, esclarecimento sobre o acidente. A empresa ignorou a pauta do Sindicato dos Químicos Unificados, então hoje, assim que nós terminássemos esse processo, esse protesto, nós estaremos novamente voltando ao Ministério Público e fazendo uma nova denúncia, porque nós queremos os CAATs, queremos esclarecimento sobre esse ocorrido aqui em 4 de novembro. Os trabalhadores chegaram a denunciar que tem muitos equipamentos que traz risco para a saúde, realmente. Queria também aqui, nessa fala, chamar a atenção de todos os órgãos públicos de fiscalização, para que façamos um trabalho junto, para que essa empresa só volte a entrar em funcionamento quando, de fato, ela tiver condições de não mais expor essas vidas humanas, como ocorreu em 4 de novembro. Através do mandato, vamos fazer as denúncias, usar a tribuna da Câmara e a imprensa para cobrar da empresa e dos patrões da Fênix soluções que garantam a segurança e a vida dos trabalhadores. E já tem data marcada para voltar aos trabalhos? Então, ela, na realidade, queria reiniciar os trabalhos dela no dia 6, né? Essa foi a denúncia que os trabalhadores trouxeram até nós. Nós denunciamos, teve um fiscal do trabalho essa semana aí, parece que, por enquanto, a empresa não vai entrar em funcionamento enquanto ela não estiver adequada. Mas nós, como sindicato e representantes dos trabalhadores, estamos trazendo nossa indignação hoje aqui, fazendo um protesto, porque nós não fomos convocados para reunião de esclarecimentos, né? A empresa não esclareceu ainda para o sindicato o que ocorreu e também não forneceu os cartos. Por isso, nós estamos protestando nesse dia aqui, né? Em solidariedade ao Nicolau, ao Valdini e ao Cristiano, que são trabalhadores que perdiram aqui, que deixaram sua vida aqui para esse patrão ingrato que não reconhece o papel dos trabalhadores, o papel do sindicato. E é isso. Esse protesto, mais uma vez, e pode vir, inclusive, vários outros protestos, na verdade, para mostrar aqui a indignação, protestar, levar público à realidade da Fênix, aqui de Paulínia, que é uma empresa que não traz aí segurança para os trabalhadores. Nós vamos, com certeza, estar fiscalizando, estar acompanhando de perto, para que realmente os trabalhadores que aqui estão, eles possam vir para o trabalho e conseguir voltar para casa com vida, para cuidar das suas famílias. Então, o Sindicato dos Químicos vai estar presente, vai estar acompanhando, vai estar junto, tanto na Fênix, como em qualquer outra empresa, para trazer a segurança para os trabalhadores.